Olá, amigos do Pipoca e Nanquim! Sejam bem-vindos a mais um vlog! Eu sou o Daniel Lopes e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha mochila pro FIC, evento que acontece agora do dia 11 ao dia 15 de novembro em Belo Horizonte e uma baita de uma oportunidade pra conseguir alguns autógrafos, dedicatórias e esquetes de alguns dos grandes nomes dos quadrinhos nacionais e também internacionais. O FIC esse ano tá com uma lista de convidados ferrada, tem muita gente legal e é o que eu sempre faço isso, eu entro lá na lista de convidados no guia dos quadrinhos e vou vendo as edições que eu já tenho na coleção. O que eu não tenho e quero muito autografar, eu compro antecipadamente já pra levar e garantir que eu vou ter isso aí autografado, né? E é isso que eu vou mostrar pra vocês, essa listinha do que eu estou preparando para carregar até Belo Horizonte. Essa é a pilha do que eu vou levar pro FIC 2015. Começando então com o Coco Bigude, não é fácil ser bozinha, da Jane Wang. Esse quadrinho foi lançado já faz uns 5 anos aqui no Brasil pela Leia Barba Negra e é bem legal. Vai ter lançamento da nova HQ dela lá no FIC, pela editora mais supial, mas eu não lembro o nome do gibi. Mas com certeza eu vou pegar. Também vou levar o Aya, a roteirista Marguerite Aboet vem pro Brasil. É um quadrinho legal pra caramba, dividido em duas edições aqui pela editora LPM. Vale muito a pena ter na coleção, ainda mais com a oportunidade de ter autografado aí. História bonita pra caramba. Também vou levar meu encadernado do Vertigo Semic, é gringo, tá? Ainda não saiu aqui no Brasil. Tem o Bar, tem o Mun e tem também a roteirista Emichu, que tá vindo pela primeira vez no Brasil. Ela já fez algumas histórias pra Mulher Maravilha e tal. Eu vou levar este aqui pra garantir meu autógrafo. Vou levar também o Dois Irmãos, do Fábio Mun e do Gabriel Bar. Lançamento da Companhia das Letras, bem legal. Adaptação, né, da obra do Milton Ratum. Aproveitar e garantir o autógrafo. Acho que eu tenho tudo do Fábio Mun e do Gabriel Bar autografado. Também vou levar meu Vingadores, Guerra Sem Fim. O artista dessa série, o Mike McConey, tá vindo pro Brasil. Ele também vai participar da CCXP. Então já vou aproveitar e vou levar esse encadernado capa dura. Esse encadernado capa dura é legal. E tem um preço camarada. Vale a pena comprar. Também vou levar o Guia do Culinário do Falido, Lendo da Balã Editorial. O Gibi que rendeu o programa mais legal do Pipoca e Danquinha esse ano, do Hambúrguer. Todos os artistas estarão lá no FIC e vou pegar autógrafo de todo mundo nesta belezinha. Também vou levar meu Turma da Mônica Lições pra pegar autógrafo do Vitor e da Luca Fagi. Recomendo a vocês que levem todas as suas MSPs, né. Eu acredito que todo mundo que já fez vai estar por lá. Principalmente as mais recentes. O Penadinho, a Turma da Mata. E compre lá o lançamento, né. O Louco, do Rogério Coelho. Que eu tenho certeza que será um baita do Gibi maneiro. Pra pegar autógrafo do Cameron Stewart e da Bob Star, eu vou levar essa Batgirl encadernada, gringa também. Aqui no Brasil, os leitores podem conferir essa aventura a partir da Sombra do Batman nº 37. É legal pra caramba, é muito bacana. É uma das versões mais interessantes da Batgirl que eu já li assim na vida. É bem interessante, bem moderno. Do Cameron Stewart eu também vou levar essa Catwoman, volume 2, que ele desenhou e o roteiro do Brubaker. Dá uma olhada na arte desse cara. Eu gosto muito do Cameron Stewart, sou fã do traço dele. Acho bonito pra caramba. Um baita de um desenhista, né. Também, você também pode levar as histórias do Sexo Soldados da Vitória, que o Cameron Stewart fez aqui com o Graham Morrison. Vou levar o Boca Quente, do Chico, quadrinho independente dele aí. É 15 reais e é um puta de um Gibi maneiro. É a primeira parte, né, não acaba aqui a história. Mas já mostra pra que veio e o Chico é um dos maiores desenhistas do Brasil. Vale muito a pena. Procure-o lá no Stand da Mina, ele vai ficar por lá a maior parte do tempo. Vou levar o Low pra pegar a autógrafa dedicatória do Greg Tokini. Este é o encadernado da Image, tá, gringo. E Bonnie, Jeff Smith, um baita de um quadrinista. Sou muito fã do Jeff Smith, adoro Bonnie. E não poderia deixar de levar meu compilado gringo. Olha o tamanho. É gigante, com tudo de Bonnie aqui. Vocês podem também comprar a edição da HQM, do volume 1, ou as anteriores da Via Lettera. Do Jeff Smith eu também vou levar o Shazam, a Sociedade dos Monstros. Saiu aqui pela Panini, numa versão em capa dura, exatamente com a mesma capa, com preço bem legal. Vale muito a pena. Ano passado eu elenquei como um dos melhores quadrinhos de 2014, porque é super-herói do jeito que deve ser feito. Super, super legal. Por fim, levarei meu Black Kiss, do Howard Shaker. Um gigante dos quadrinhos. O Howard Shaker tá há muito tempo fazendo o GB. Desenha muito. O Black Kiss é uma obra erótica dele. Eu vou levar essa versão capa dura, lançada pela The View. E também, recentemente, a Panini lançou um volume de Star Wars com a arte dele. Vale a pena dar uma procurada. Essa mesma Star Wars saiu naquela Planeta de Agostini, na coleção, o primeiro volume. Clássicos número 1. E vou levar também esse set de posters. São quatro posters que ele lançou promocionalmente em 1980, pra essa série dele aqui. Não vou mostrar o poster ainda, porque tá lacrado, beleza? É, vocês viram aí que eu vou levar coisa pra caramba. Mas o que me preocupa mesmo, é a volta. Porque eu tenho certeza que vai ter muita, muita coisa legal pra comprar durante o FIC. Só pra você ter uma ideia, serão 123 mesas de artistas. Sendo que eles podem dividir. Então são mais de 200 caras vendendo ali seu trabalho. E muitos deles programaram lançamentos pro evento. Então já viu, né? A minha recomendação é, vai com calma, vai passando de mesa em mesa. Dá uma olhada no produto. Converse com o autor. Descobre mais ou menos o que é aquilo. Dá sempre uma lidinha rápida. Pra ver se você gosta da arte. Se o texto tá legal. E se combina com os seus gostos e preferências pessoais, né? E compra o mais aceitadamente possível. Assim, mais dentro do que você curte. Mas sempre com a cabeça aberta pra descobrir coisas novas. Porque tem muito, muito talento. Muita gente talentosa que vai participar do FIC esse ano. Então vai com calma, procure e descubra coisas maravilhosas. Ali nos estandes também tem muita coisa legal. Tem vários estandes que merecem uma passada com calma e com uma grana. Por exemplo, o estande da Mina esse ano tá coalhado de artistas fodas. Muita gente legal mesmo. O estande da Balão, da Ugra, o estande da Comics com um monte de ofertas imperdíveis. O estande da Peleléu, da Nerval, da Bolha. São todos estandes que valem a pena serem conhecidos. Porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar quadrinhos excelentes por lá. É isso aí. E você, você já preparou o que você vai levar pro FIC? Tem coisa parecida com a minha? Comenta aí. E se você gostou desse programa, deixa curtida. Porque se tiver bastante curtidas, né? Esse termômetro. Se tiver uma galera gostando. A gente faz também um guia pra CCXP. O que você acha? Então é isso. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra em Belo Horizonte. Oi. Vocês gostam de quadrinhos? Eu adoro quadrinhos. Eu sou muito grande. Olha só a minha cara aqui. Olha. Olha. Tudo bem? Uau. Uau. Uuuu!